O que é que isso é importante? Porque o filme do Mortal Kombat tem 20 anos Muitos jovens hoje se calhar nem sequer sabem o que é o Mortal Kombat Ou então conhecem por causa do último jogo E muitos de nós estavam lá quando estreou o primeiro filme do Mortal Kombat E éramos uns putozinhos fanboys Tínhamos aqueles... E do outro hábamos aqueles heróis Escorting, get over here, isso tudo E arrancávamos cabeças Ainda não tínhamos idade para ver filmes para maiores de 12 Fosse o que fosse E esse filme foi um sucesso Foi um filme que quebrou Aquela maldição da adaptação de videojogo para filme Sabe quais foram as outras adaptações de videojogos para filmes Antes de Mortal Kombat? Super Mario Mais Street Fighter E Double Dragon Todas uma porcaria Street Fighter é mais ou menos o filme E Mortal Kombat foi um sucesso E é um melhor filme adaptado a um videojogo do que a maior parte dos filmes de videojogos que saíram Entretanto que ainda não a sair E curiosamente foi realizado pelo mesmo realizador dos últimos filmes Dos últimos não Dos filmes todos do Resident Evil Não vou dizer mal nem bem desses filmes se é outra história Pronto, em homenagem ao aniversário do Mortal Kombat Do filme do Mortal Kombat Nós vamos fazer um episódio só com gameplay de Mortal Kombat Dos antigos E vamos jogar o 10 Gráficos, gráficos Tombé Mandei-te com este negócio Quem é que eu mandamos? É a Lio O chefe Ai que toque tão gay, olha Pode-se dizer gay? Não Posso Vai ser censurado Capeta Wins O Gaiolas Vou ter que treinar primeiro Pois é, desculpe Isto perde-se muita energia neste jogo Mas parece que não tem energia para se perder Olha o problema das estátuas lá estás, estás a ver? Olha, olha, olha lá atrás Estás a ver? Então eu continuo a olhar Eu não sei que é o único toque especial neste jogo É muito bom Bom Agora a sério Olha Olha Eu não vou poder tocar nem saltar Olha 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 xê 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 Directly É a banda sonora deste jogo, é uma coisa incrível. Ei, finish him! Jeweliality! Jeweliality! Não sei se vocês sabiam, mas a Nintendo censurou o jogo. Nós estamos a jogar a versão no Super Nintendo. Estes jogos não têm sangue e a maior parte das fatalities foram censuradas por completo. Nós estávamos aqui ao bocadinho a alugiar estas animações magníficas. Isto é uma das razões pelas quais este franchise se tornou famoso como é que é hoje. Olhem para estes raios, esta trovoada. Olha eu vou com esta jovem que está ali assim. Quando estiveres pronto. Esta senhora não faz nada. Olha esta mulher que vai estar a fazer um walk. Deste-me um murro num sítio um bocado... Cuidado. Esta senhora pode sair ferido mal. Olha! Olha! Fica a botar o ombro. Uuuh! Não gostas de esta senhora? Não gosto de esta senhora. Não jogo mais isto. Simulação! Uma das maiores situações de sempre, uma das maiores situações sempre no mundo de jogos é precisamente esta. Nós somos o outro do mundo. Amém. Forte! Lá! Um segundo! Oh não! Não, não, não! Danger! Só vem para acabar com ela Não gosto desta cena Vamos lá então Ora sou aquele e tu és o outro Estou nervoso O que é que eu não tenho? Somewhere Vamos lá, seguimos o bebê Que bonito! Meu Deus! Como eu era criança Tinha uma esperança Essa foi legal Larga-me! 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 Olha! Grande soco! Não foi o soco, foi o botapé Tu aparecieste ao direito, não? Ai... Vamos chegar aqui a cagar ataques Ai que quebrou! Como é que me ganha, pá? Vamos lá! Lose nada! É para a lua! Vai ser livre vaca! Vá! Ora! Ultimate Mortal Kombat 3 Olhem só esta citação! Não há conhecimento Que não seja poder Graças! Fim, Fim, Fim! Fim, Fim! Muito bem! O que é isso? Oh, que lindo, oh, raios verdes, é mágico, combate! Salta lá, salta lá! Faz a Missa Guerra em 2009, que eu estou a ver! Pensas que vens aqui com os mantras da Índia? Não é da Índia? Não é da Índia, o gajo é Índio, não é indiano! Muito bem, muito bem! Muito bem! Não, muito bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu gosto desse cara muito. Ai que bruta, ai meu pescoço e minhas fainhas. Ai que bruta, ai que bruta. Ah, sweet smell of success, of victory. Gostaste? Ah, que bom. Ai que legal. Hummm, nunca mais almoças na vida. Nunca mais tens uma refeição. Está ali. As minhas refeições estão ali. É muito linda. 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 Partiu os dentes todos. Oh, oh, oh. O que é esta c****? Eu sou um predador. Que invisível. Mano, bolas de cuspo. Bolas de gosma. Fonix. 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 Fantasia. F***. Fonix. 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 O que é isso? Ai, que lindo que é! É muito linda! O que é que se passa ai? O que é que se passa ai? A maneira de comportares num programa de internet O que é que é um programa de internet? Andamos aqui a dizer as neiras E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio Esperamos que tenham gostado E não se esqueçam Subscrevam, façam like Comentem, ajudem-nos a crescer Que é para nós podermos fazer um melhor conteúdo Para a próxima vez E pronto, até ao próximo episódio Tchau! Tchau 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 Tchau